Música O piso é lei! O piso é lei! O piso! 16 de setembro foi o dia da mobilização nacional pela implementação do piso salarial dos professores. Nesse dia, a CNTE e representantes das entidades filiadas entregaram às presidências da Câmara e do Senado um dossiê que reúne depoimentos dos educadores sobre o não cumprimento do piso no seu município ou estado. O documento também chegou às mãos do ministro da Educação, Fernando Haddad, durante uma reunião com representantes dos sindicatos. Os profissionais da educação precisam estar conscientes e que têm que estar mobilizados, contar com seus apoiadores no poder público, que infelizmente não são todos, mas contar com os apoiadores, contar com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está engajado. Nós tivemos muita dificuldade de aprovar a emenda constitucional, depois mais dificuldade ainda em aprovar a lei do piso. E hoje nós temos, pelo menos, um instrumento de luta, que é fazer valer a lei. Porém, os governadores do Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a lei. Eu sou professora do Estado de Santa Catarina há 20 anos, e esta é mais uma vez uma decisão do governo do Estado de Santa Catarina de não valorizar os profissionais da educação e não pagar o piso. A lei já foi aprovada, sancionada, publicada, e o governo de Santa Catarina resolveu entrar com o ADIM. E, como o Supremo ainda não julgou o mérito da questão, nós estamos ainda sem receber o piso. Atualmente, no Estado de Santa Catarina, o piso salarial é de 609 reais, para uma carga horária de 40 horas, e isso está precarizando o trabalho do professor. Muitos prefeitos e governadores deixaram de aplicar o piso, devido à demora do julgamento da ação no STF. Essa situação acabou prejudicando os educadores que ficaram à mercê da interpretação dos gestores do seu estado ou do seu município. Nós temos prefeituras que não pagam o piso, o governo do Estado de Goiás também não paga o piso, houve um parcelamento do piso no Estado de Goiás, e a prefeitura também de Goiânia, hoje ela tem uma lei que, segundo a prefeitura, é de cumprimento do piso, mas no entendimento nosso, ela também não está cumprindo o piso, porque a lei 11.738, ela é clara, ela diz que o piso, para ser cumprido, ele tem que ter várias questões sendo cumpridas dentro da lei, e isso as prefeituras não fazem de forma correta. Portanto, nós temos problemas sérios, por isso que essa vinda nossa à Brasília, para sensibilizar tanto a Câmara, tanto o Senado, tanto a Presidência, quanto também ao MEC, ao Ministro, e a gente trazer esse recado. Nós não estamos satisfeitos nos nossos estados, porque existe um descumprimento da lei. Os participantes da mobilização também fizeram uma manifestação em frente ao Supremo, e em seguida entregaram o dossiê ao presidente da STF, César Peluso, com o objetivo de pedir urgência no julgamento do mérito da ação. O dia de hoje foi muito bom, que felizmente os trabalhadores de educação brasileira atenderam o pedido da CNTE, e estiveram aqui representando suas entidades, fazendo um ato, cobrando celeridade no julgamento de mérito da ação de inconstitucionalidade do piso. A audiência com o ministro César Peluso, presidente do STF, nessa audiência ele se prontificou a colocar na pauta de votação o mérito dessa ADIM, assim que o ministro relator, Joaquim Barbosa, apresentar o relatório. Esperamos que seja votado o relatório tal qual foi apresentado pelo ministro, quando do julgamento da eliminar concedida, quando do pedido de eliminar da ADIM. Música Música Legenda Adriana Zanotto